Olha a notícia chegando! Eishila e Peridot desabafam sobre as críticas que vem sofrendo. E ainda, Global diz que não volta mais ao Brasil. Saiba por quê. Também tem Rita Cadillac sofrendo, recebendo críticas e desabafando. Global perde seu primeiro filho. Isso mesmo, notícia bem triste. E ainda tem Fernanda Pazlemi em uma cirurgia. Tem CNN Brasil demitindo após polêmica. Naya Rivera em uma revelação do seu filho. E também o Brasil perde mais uma estrela. Então, se liga no vídeo, curte agora, curte, se inscreve no canal, aperta no sininho. Não esquece, por favor, que tá só começando o Bloco Social. Fala, galera. Por favor, não esquece, não esquece, não esquece. Curte o vídeo, curte agora. Porque hoje, no final desse vídeo, tem o filho da Eishila, o Lucas Santos, a Drag Queen, Peridot, cantando pra vocês um clipe completo aqui no seu Bloco Social, no final desse vídeo. Mas, olha, eles dois foram às redes sociais essa semana dizer que já basta. Tá bom, acabou. Todo mundo já disse o que queria dizer. A Eishila tá super cansada, isso mesmo, com as pessoas que ficam criticando ela como mãe. Ela diz que Lucas não é um troféu pra ela, é um filho, que ela tem muito orgulho que esse talvez não seja o caminho que ela escolheu pra ele. O Lucas, por sua vez, desabafou mais uma vez e pediu que as pessoas parassem, isso mesmo, parassem de dar opinião sobre ele, sobre a sua escolha, sobre por que não ele é evangélico. As pessoas ficam nas redes sociais tanto da Eishila quanto do Lucas, da Peridot, denunciando, detonando, dizendo o que é bom e o que é ruim. E ele foi às redes sociais e disse, tá bom, chega, não quero mais, vocês já deram opinião demais. E aí, o que é que você acha? Será que as pessoas têm mesmo o direito de ir lá o tempo inteiro perturbar o Lucas Santos e também a Eishila depois que o Lucas se assumiu drag queen, se assumiu gay? Sim ou não? Parece que esse assunto já cansou. E você, o que acha? Gira a notícia. Quem vive também um drama na sua vida pessoal é a atriz, apresentadora, uma das atrizes mais lindas do Brasil, a Fernanda Paes Leme. Ela que contraiu a Covid-19 lá em março, foi uma das primeiras celebridades brasileiras a contrair a doença. Ficou na quarentena, mas agora tem consequências e serve de alerta para muita gente. Ela, após contrair o coronavírus, acabou tendo consequências e precisou retirar a vesícula. Olha o que ela falou. Eu estou encarando parte disso como uma mega limpeza. Não está sendo um ano fácil, como a gente esperava, né? Eu tenho até trabalhado bastante, mas minha saúde ficou bem comprometida após Covid. Sei que vou sair fortalecida dessa. Limpar tudo e todos que não têm que estar perto. E aí, será que a Covid-19 vai fortalecer alguém? A Fernanda Paes Leme diz que sim. Por enquanto, nada certo para ela na Globo. Ela está indo naquele time que foi demitido, que a gente já postou aqui no bloco social. Mas, claro, a gente fica torcendo e ela alertou todo mundo. Olha aí, pegando a Covid-19 tem consequências. Isso mesmo. Ela se recuperou, mas o corpo da atriz não se recuperou totalmente. A gente fica torcendo. Que mulher linda. Que mulher maravilhosa. Gira a notícia que tem muito mais. Hum, se é polêmica que você quer. Bom, chegou uma. A CNN Brasil decidiu demitir o jornalista e comentarista Leandro Narlock após uma fala um tanto quanto homofóbica. Na sua fala sobre doação de sangue no Brasil, Leandro meio que se posicionou contra a doação de sangue por homossexuais. Pessoas que têm relações homoafetivas. Ele relacionou os gays à promiscuidade e disse que 25%, segundo ele, 25% dos gays de São Paulo têm HIV. São soropositivos. A comunidade LGBT não gostou nem um pouco e parece que a CNN Brasil também não. Leandro foi às redes sociais dizer que não era homofóbico, mas ele ligou os gays à promiscuidade. Apesar da sua fala, segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 até 2019, mais héteros, isso mesmo, mais héteros contraíram, se contaminaram pelo HIV do que gays. Mesmo assim, ele tentou alertar que não era. Pelo menos ele deixou a entender que não era uma boa ideia que gays, isso mesmo, gays, doassem sangue. E aí, é uma situação bem delicada. Você é contra ou a favor que gays doem sangue aqui no Brasil? O Leandro parece que era contra. Já nos Estados Unidos, o drama da família da atriz e cantora Naya Rivera continua. Dessa vez, o filho dela, o José Dorsey, de 4 anos, contou para a polícia que viu, sim, a mãe desaparecer no lago. Por isso, o xerife do caso diz que Naya deve estar morta. Isso mesmo, existe uma comoção nos Estados Unidos, já que ela era super conhecida. Ela participou da série Weak, famosa em todo o mundo. E aí, o corpo da cantora e da atriz continuam sendo procurados. A mãe e o irmão foram, estão lá no lago constantemente. Alguns fãs já pediram para participar da busca. A gente já mostrou esse vídeo. Essas são as imagens finais. Antes dela, retirar o filho do carro e embarcar num barco. No barco, foi encontrado o filho José dormindo. E um bote salva vidas, mas a cantora e a atriz continuam desaparecidas. Infelizmente, já fazem quatro dias e tudo indica que o corpo da atriz e da cantora, infelizmente, deve ser encontrado sem vida. Muita gente continua torcendo. A gente, claro, também continua torcendo, mas parece um caso considerado impossível de ser encontrada com vida. Gira a notícia. Procede, filha. Procede. Mas é o que eu tento falar. E as pessoas, às vezes, não entendem. Em primeiro lugar, eu sou uma cidadã que paga os meus impostos. Eu não sou rica. Procede. Eu trabalho, ralo muito. Pago aluguel, tenho minhas contas, sou eu sozinha. Tenho que ralar muito para estar sempre legal. Então, quando veio esse negócio do auxílio, eu resolvi fazer tudo, preenchei tudo bonitinho, tudo que eles mandaram, os formulários que você tem que preencher quando você entra no pedido do auxílio. E deu o que eu poderia ser. Pois é, esse aí é parte de um desabafo da dançarina e chacrete Rita Cadillac sobre os ataques que tem recebido nas redes sociais por ter solicitado o auxílio emergencial. Rita Cadillac, como você pode ver aí na imagem, não mora em nenhuma casa de luxo. Ela diz que trabalha muito para sobreviver, que ninguém paga suas contas por ela. Mesmo assim, por ter pedido e recebido o auxílio emergencial, ela está sendo duramente criticada e desabafou. Poxa, Rita de Caixa, ela sim, merece esse dinheiro, ela paga os impostos. Muita gente é contra famosos receberem auxílio emergencial. Mas se o governo liberou, se ela tem direito, por que não receber? O que você acha? Merece receber críticas, sim ou não? Já a história da atriz e cantora Mariana Rios deixou todo mundo triste. Como assim? É que através de suas redes sociais, no início do mês, ela tinha confirmado que estava grávida aos 35 anos do seu primeiro filho. Mas, infelizmente, apesar de já ter até uma barriguinha, ela perdeu. Ela sofreu um aborto. Segundo ela, meu filho, te recebi dentro de mim com todo amor. Seu coração batia forte e acelerado. De repente, parou. Você precisou partir e eu não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece era para ser melhor. Para o nosso melhor, escreveu a atriz nas redes sociais. Ela está com 35 anos. É realmente uma dor muito forte. Pai que já perdeu um filho. Mãe que já perdeu um filho. Sabe como é isso. E a gente fica aqui na torcida para que ela, que está feliz agora, está em casa, está descansando. Para que ela possa, se Deus quiser, ter um próximo filho. A gente fica torcendo. A gente está sentindo muita falta da Mariana na TV. Todo mundo sabe que ela participou de vários programas, do The Voice Brasil, muitas novelas. Chegou a cantar no DVD com o Exalta Samba, ao lado do Tiaguinho. E ela agora passa por esse momento bem difícil. A gente, claro, fica aqui como fã na torcida. Manda o seu recado para a Mariana Rios. Gira a notícia. Está lembrado dele, Marcos Pigossi. Está no ar agora em Fina Estampa, novela das nove da TV Globo. Ele chamou atenção durante uma live com Maria Zilda Bettling, que tem se tornado a grande apresentadora do Instagram brasileiro. A veterana conversou com o Marcos e ele disse que não pretende voltar ao Brasil por enquanto. Muita gente diz que como assim não vai voltar ao Brasil? Pois é, ele participou de Onde Nascem os Fortes, minissérie da TV Globo, em 2018. E por enquanto ele pretende investir na sua carreira internacional. Ele explicou. Ele disse que quer se dedicar ao mercado internacional e está lá em Los Angeles, tentando conquistar seu espaço, tentando trabalhar com a Netflix e também seguir os passos do Rodrigo Santoro. Que por enquanto ele não pretende nem retornar ao Brasil, nem retornar à TV Globo, que vai investir na carreira internacional. Certo ou errado? O que você acha? Mas essa semana tem notícia triste sim. E quantas foram? Morreu Alfredo Cirque. Quem é ele? Um dos maiores ambientalistas do Brasil. O político se elegeu várias vezes deputado, mas ontem ele sofreu um acidente no Rio de Janeiro, quando ia para um sítio da família se encontrar com mãe e filhos. Ele faleceu aos 69 anos de idade. Quer saber um pouco mais sobre ele? Pesquisa no Google que você vai ver muitas coisas boas. Ele lutou durante muito tempo, mas muito tempo, para salvar o Brasil e as nossas matas. E aí, como eu falei, você vai ficar com o clipe completo da Drag Queen Peridot. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém.